Livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor Wilson Soares, nós vamos ter uma aula de Ciências, a origem da vida, sexto e sétimo ano. Então vocês peguem o caderno, peguem uma folha de papel em branco aí, uma caneta de papel, para anotar os toques principais, porque depois vocês podem ir no livro, o livro da coleção, Espírito, Ciências, e vou seguir aqui o mesmo roteiro, vocês podem ir lá no final do capítulo, pegar os exercícios, está respondendo, depois a gente discute em uma próxima aula aí só de exercícios. Ok? Vamos lá em frente. Certo, então vamos dar início aqui à origem da vida. Bem, é importante a gente destacar um ponto que a Terra, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, ela não era como a gente vê hoje, então nós temos evidências que a Terra possui aí uma grande quantidade de larvas, ou seja, como você está vendo aqui nessa figura, essa imagem aqui é só uma concepção artística, observe que nós temos aqui algo parecido com o que temos hoje, só que se você observar os detalhes aqui, observe que nós temos aqui essas luzes, ou seja, meteoritos, nós temos muito gás aqui, bastante gás, temos aqui essa parte aqui em amarelo e vermelho, sendo as larvas, larvas de vulcão. Então assim, o que acontece? A gente tem uma ideia do hoje, do agora, mas a gente precisa repensar a situação de início, ou seja, como é que começou, como é que deu início a esse local onde a gente vive. E a gente pode partir para algumas ramificações, a gente tem uma questão filosófica, científica, tem uma questão religiosa, então assim, a gente tem que ponderar as coisas, tem que analisar bem, tem que discutir, tem que ver a questão de evidências, ou seja, a questão de experimentos científicos, para a gente poder chegar a uma conclusão e não apenas uma questão de ficar batendo boca e jogando palavra fora. Não, simplesmente não. Certo, então, outra situação é que estudos indicam que a Terra se formou há mais de 4,6 bilhões de anos. Então, desculpem, isso é muito tempo. Se você imaginar, comparada com hoje, imagina que nós estamos no ano 2021, não é isso? Algo em torno disso. Então, comparando 2000 com 4,6 bilhões, é um tempo que, esse tempo que nós estamos, ele parece que é insignificativo e ínfimo, comparado com o tempo inicial. Então, nós temos um início aí de formação desse globo, desse planeta, muito gigantesco. Claro que eu estou falando em proporções locais, né? Porque se você for analisar outras situações, aí a questão de tempo já vai mudar. Então, inicialmente, a temperatura na superfície da Terra era muito elevada. Então, hoje nós temos aí 35, 30 graus. Tem locais que você tem abaixo de 0 graus, tem locais que passa de 40. Então, assim, o planeta é bem diversificado em questão de temperatura. Mas, esse range de temperatura, ou seja, esse distanciamento entre a maior temperatura e a menor, não é tão assim elevado, não chega a ser tão gigantesco. Então, assim, no início, era tudo muito quente. Imagina, eu tenho certeza que, talvez vocês tiverem contato ainda com o vulcão, mas imagina que a larva de vulcão, quando ela sai, a gente viu isso em uma aula passada aí, ela sai destruindo tudo, sai derretendo tudo. Onde vai pegando a larva, ela vai levando e vai derretendo ferro, madeira, pedra, areia. Então, ela vai tentando ali fazer uma dissolução nessas matérias que vão sendo levadas por ela. Então, assim, imagina isso no início. Era muito quente. Então, assim, a essa temperatura, é quase que impossível um ser vivo continuar ali em temperaturas elevadas. Você tem uma situação que, altas temperaturas, ou seja, a água, ela não consegue se manter em altas temperaturas. A gente sabe que as altas temperaturas, elas são um problema para a água. Por quê? A água, a 100 graus, ela começa a evaporar. Então, o que passa de 100 graus, você não tem mais água líquida. Você tem o quê? Só vapor. Então, se você pegar, por exemplo, uma panela de metal, de alumínio, a uns 150 graus Celsius, se você jogar uma gota de água lá dentro, ela não vai ficar. Ela bate instantaneamente, ela começa a sumir, ela evapora muito rápido. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia, essa imaginação de como é que era o planeta antes e como é que está hoje, para a gente poder ter uma reflexão, poder partir para uma discussão mais embasada. Outra situação, no início, como eu falei, era muito quente, o tempo foi passando, foi passando e começou a chover. Então, você tem ali uma quantidade de chuva, a chuva bate no solo quente, evapora, bate no solo quente, evapora. Então, assim, essa chuva, ela começa a dar uma ideia de como é que o planeta iria ficar. Então, hoje nós temos, por exemplo, vulcões submarinos, são aqueles vulcões que geram ilhas, ou seja, você tem uma erupção embaixo do mar e essa quantidade de líquido em alta temperatura vai saindo do vulcão, ela vai congelando ali, ou seja, vai solidificando, melhor dizendo, e vai formando rochas, vai formando ilhas e por aí vai. Então, assim, depois de muito tempo, o planeta começou a resfriar bastante e a camada superficial solidificou. Então, esse sólido, essas pedras que a gente verifica hoje. A quantidade de erupções vulcânicas diminuiu. Ainda hoje, se você pesquisar, você vai ver que em alguns locais, alguns vulcões, eles entram em operação. Estão parados há muito tempo, estão adormecidos, como a gente fala, e eles entram em operação. Só que no início tinha muito vulcão. Só que com as chuvas, isso foi diminuindo, foi diminuindo. E hoje, você verifica que hoje é quase que, você pode contar aí onde ocorre essa situação de vulcão quando está entrando em erupção, entrando em operação. Mas o planeta ainda era quente muito, ou seja, ele era quente o suficiente para impedir que a água líquida se acumulasse. Por quê? Porque a água precisa, pessoal, de uma temperatura menor que 100 graus, ou seja, abaixo de 100 graus. Qualquer temperatura superior a 100 graus, a partir de 100 graus, a água não vai conseguir se manter no estado líquido. Ela vai bater, você pode jogar um gelo lá em 150 graus. O que vai acontecer? Ele vai começar a derreter e vai evaporando logo. Nem vai ficar no estado líquido. Vai ser muito rápido isso, certo? Então, o ciclo de chuva se repetiu continuamente por milhões de anos e ajudou a resfriar ainda mais a superfície do planeta. O que acontece? Se você tem um local muito quente e você começa a jogar água, você vai jogando água, joga água. A água bate, evapora, bate, evapora. Só com o tempo, aquela troca térmica ali, ou seja, você vai perdendo calor o corpo que está com maior temperatura e o que está com menor vai ganhando. Então, essa troca térmica vai fazendo o quê? Com que a terra fosse esfriando e essa quantidade de água fosse formando aí os oceanos, os lagos, etc. Então, você tem uma situação onde nós partimos lá do início, lá de mais ou menos 4,6 bilhões de anos e a gente vem um tempo aí cronológico, ou seja, ele vem voltando, né? E essa quantidade de água que vem se repetindo, a gente vai já discutir a questão da água, ou seja, as ideias, ou seja, as teorias sobre o surgimento da água. Isso é muito importante para a gente porque a água é um bem, além de ser um bem livre, é um bem muito importante que ele acaba sendo, em alguns locais, de difícil acesso, ou seja, de difícil consumo por parte da população, certo? Tá, então, visto isso, a gente vai tratar aqui da origem da água. Então, nós temos aí duas teorias muito fortes que embasam o surgimento da água no planeta. Atualmente, há duas explicações principais para a origem da água nas superfícies da Terra. Alguns cientistas acreditam que a água veio do interior do planeta. Então, assim, imagina só, o planeta está lá por fora, muito quente, e imagina que dentro do planeta, ou seja, no centro, isso é uma teoria, é claro, né? No centro, você tem uma grande quantidade de água, e essa água vai sair. Só que quando ela sai, ela encontra uma superfície muito quente, e o que acontece? Ela começa a evaporar, ela vira gás, né? Então, você tem lá uma água aprisionada no centro, lá da formação da Terra, e ela começa a sair, e ela começa a ser expelida. Ou seja, imagina só, você tem um corpo muito quente, uma quantidade de água, essa água vai ser evaporada muito diretamente, vai ser muito rápido isso. Então, essa é uma ideia, essa é uma teoria que foi colocada para o surgimento da água. Outros cientistas se baseiam em pesquisas espaciais. Imagina só, você tem uma ideia de que essa água veio lá do espaço, por meteoritos, por cometas, porque a gente sabe que cometas, ele carrega gelo, né? Tem aquela cauda lá, luminosa, para que você observe, né? Aquela quantidade ali de luz, que é refletida, ali é gelo, água no estado sólido. Então, é outra teoria, então nós temos essas duas teorias aí, então é importante destacar isso, você verificar que, eu vou marcar aqui para vocês, que a primeira teoria diz que a água veio do centro do planeta. É importante, né? Você ter uma ideia sobre isso, e você fala assim, ah, professor, mas isso não é verdade, isso não tem comprovação. Bem, isso é uma teoria científica, a gente está partindo aí de estudos, né? De larga escala, não é uma coisa que surgiu hoje, que surgiu ontem, não. Isso são fatos que vêm sendo observados há muito tempo, então chega-se a essa ideia. A outra é que a introdução na atmosfera de inúmeros asteroides e cometas, né? Que continham gelo. Então, também são duas teorias aí, que se você for analisar bem, são bem aceitáveis, né? Só entendendo um detalhe, os cometas são corpos celestes compostos principalmente de gelo. Então, se você imagina que os cometas têm gelo, se você imagina que dentro da Terra tem água, então são duas teorias que têm um forte embasamento para ser aceito, né? Ou seja, a gente consegue ler essa teoria, observar, dizer, bem, de fato, ela tem um certo sentido, eu posso aceitar essa teoria, eu posso entrar em uma situação de compreensão, tá? Então, falando no tempo da nossa aula, que é justamente a origem da vida, a gente vai destacar aqui sobre a questão dos seres vivos, né? Então, a gente tratou já do planeta, de como é que ele surgiu aí, uma ideia bem rápida, né? No final, vou fazer uma pergunta sobre isso, mas essa compreensão, ela é bem aceitável, né? Essas duas compreensões aí de que a água veio do centro da Terra, porque hoje ainda vem a água da Terra, né? Se você imagina que os poços artesianos, você cava a Terra para ter isso, a água vem do espaço, você tem lá gelo no espaço, ou seja, viajando aí nos asteroides. Então, são duas teorias que têm uma certa base, né? Para a gente poder discutir e aceitar. O fato de um ser vivo sempre ser originado de outro ser vivo começou a ser aceita há mais ou menos 400 anos. Então, imagina só, você tem 400 anos. A cidade aqui de Rosário tem mais ou menos essa idade, 400 anos. Então, assim, há mais ou menos essa idade, as pessoas não acreditavam que um ser poderia gerar outro ser. Elas acreditavam que um ser poderia nascer de uma matéria inorgânica, ou seja, uma pedra, um pedaço de madeira, algo que não tem vida. Então, um pedaço de carne. Então, assim, tinha-se essa ideia que os seres vivos, eles poderiam nascer. Imagina só, uma mosca nascendo de um pedaço de carne, um rato nascendo de um resto de comida. Então, tinha-se essa ideia de um passado bem recente. Você contar 400 anos parece muito tempo, mas não é muito tempo, né? É muito tempo para uma idade de um indivíduo que vive 70, 80, 90 anos. Mas, imagina só, uma cidade tem 400 anos, tem cidade com mais tempo, né? Você tem cidade aí com 500, 600, 700, mil, 2 mil anos. Então, é muito tempo. Então, esse tempo de 400 anos é o tempo que as pessoas começaram a ter essa ideia de que um indivíduo poderia gerar, somente um indivíduo vivo, ou seja, de matéria orgânica, poderia gerar um outro indivíduo. Então, eles imaginavam que os insetos, eles eram gerados de restos de comida. Então, a gente nasce aí com uma teoria. Qual é essa teoria? Essa teoria que diz que um ser não vivo pode gerar um ser vivo. É a teoria da biogênese. Está bem que no quadro aqui, vocês podem escrever aí já, teoria da biogênese, não é isso? Ou também conhecido como teoria da geração espontânea. Está bem aqui embaixo. Vocês podem estar anotando esse detalhe no caderno aí. São dois detalhes importantíssimos aí para essa discussão sobre a origem da vida. Dando continuidade, nós temos dois cientistas aí muito importantes, essas duas teorias, um italiano e um francês. Nós temos aqui este italiano, o Redi, Francesco Redi. Ele desenvolveu um método para tentar verificar o que as pessoas falavam na época. Então, imagina só. Você tem aqui, eu vou explicar como é que foi essa teoria dele. Está aqui, você imagina esse pote aqui. Esse pote está com carne, ele está aberto. E um outro pote aqui também, de vidro aqui transparente, com carne e está fechado aqui. Imagina que ele está fechado. Então aqui, as moscas, os micro-organismos, eles não conseguiram entrar no que está fechado. Já no que está aberto, eles conseguiram entrar. E o que acontece? Quando você deixa um pedaço de carne jogado em um local, dentro do fogão, ou em uma panela por mão, em muitos dias, você vai ver que depois de algum tempo, você vai observar esse pedaço de carne, de comida, você vai ver alguns micro-organismos lá se mexendo. Ou seja, uns seres vivos lá, pequenininhos, se mexendo dentro lá. Então, essa ideia de formação, geração espontânea ou a biogênese, se dá a partir dessa ideia. Então, o Redi, ele vem mostrar, observem só, ele vem mostrar aqui, através dessa experiência, que o pote que ficou fechado, não conseguiu gerar nenhum micro-organismo. Aqui, está fechado aqui, imagina só. O que ficou aberto, gerou micro-organismo. Tá, aí você começa a pensar, bem, o que está aberto, então, quer dizer o quê? Que outros micro-organismos, outros insetos tiveram acesso, de fato, tiveram acesso, observem só aqui. Está aberto aqui, você vê aqui moscas aqui dentro do pote. O que está fechado não tem acesso, então, o que está fechado aqui ficou imune. Ou seja, ele não teve nenhuma alteração na questão da matéria orgânica. Ou seja, você não teve ali micro-organismos sendo gerados a partir de uma teoria que seria dita teoria de geração espontânea. Ou seja, o micro-organismo vai nascer do nada. Ele está ali, do nada não, vai nascer de um pedaço de matéria inorgânica, ou seja, ou mesmo matéria orgânica também, que é o caso aqui, resto de comida. E ele vai nascer, ser gerado a partir disso. Então, Redi verificou que isso não era possível a partir desta teoria, que as pessoas acreditavam em uma larga escala. Tá, então, nós temos aqui. Essa ideia ainda predominou por cerca de mais ou menos uns dois séculos, depois dos trabalhos de Redi. Até que experimentos realizados pelo francês que eu já falei, o Pasteur, século XIX, derrubaram de vez a teoria da biogênese. Eu vou explicar aqui, eu vou desenhar essa teoria do Pasteur. O que ele fez? Imagina só, vou botar aqui. Ele pegou aqui, estou desenhando aqui um pote, imagina só aqui, esse pote, esse flássico aqui, ele está aberto. Ele colocou aqui uma quantidade, uma substância aqui, um alimento, um alimento aqui dentro desse pote. Vocês estão vendo agora aqui. Depois, ele colocou um tubo, um tubo aqui na entrada do pote, certo? Está aqui esse tubinho. Então, você tem aqui o tubo. É esse tubo aqui de metal, claro. Onde você tinha uma entrada aqui de oxigênio para dentro do recipiente e isso aqui foi aquecido. Então, imagina só, você vai aquecer o tubo, apenas o tubo. Então, o ar que entra aqui, você não conseguia passar aqui uma matéria viva, ou seja, uma matéria aqui que, um micro-organismo, não conseguiria passar porque estaria aqui em alta temperatura, certo? Depois, ele aqueceu também aqui o recipiente. Então, você imagina só. O recipiente está sendo aquecido também. Deixa eu botar aqui uma garra nesse recipiente. Então, a gente está sendo segura aqui. Então, você aquece aqui a entrada, aquece aqui o recipiente. Dentro do recipiente, você tem uma espécie de caldo, uma espécie de nutriente, uma sopa, ele colocou dentro aqui do recipiente e começou a aquecer bastante. Depois, ele fez o que? Ele retirou, vou voltar o desenho aqui embaixo. Essa sopa aqui, esse caldo, ferveu bastante. Aí, ele retirou aqui a temperatura, ou seja, ele retirou o fogo que estava aquecendo aqui o recipiente. E deixou aqui fechado, por um tempo. Então, esse recipiente ficou fechado e esse tempo foi um tempo suficiente, ou seja, se calculava um tempo médio de 5 dias, de 7 dias, para que a geração espontânea começasse a ser, de fato, efetuada. Ele deixou por um tempo significativo e o que acontece? Depois de um certo tempo, esse recipiente foi aberto aqui para o público e o que acontece? Dentro do caldo, só tinha caldo. Não foi verificado nenhum micro-organismo dentro deste caldo que o Paste fez como experiência. Então, essa teoria, ela de fato, ela veio para derrubar a teoria da abiogênese. Por quê? Mas você imagina que aqui dentro você tem uma quantidade de caldo, de sopa nutritiva, ou seja, pedaço de carne, pedaço de tempero, ou seja, isso que a gente se alimenta, e ficou aqui fechado e por um bom tempo, por um bom tempo, um tempo que foi comparado com outras situações, com outras experiências e foi verificado a situação de que não tinha nenhum micro-organismo dentro aqui da sopa que o Paste fez. Então, o que se conclui? Conclui que essa geração espontânea, ou seja, a abiogênese, de fato, ela não é uma teoria válida. Ela foi inicialmente testada pelo Redi, ou seja, o italiano Redi. Depois, ela foi comprovada com outro experimento, ou seja, mais refinado, que foi o Paste, que chegou a essa questão onde? Então, as pessoas que acreditavam, acreditavam de fato nessa teoria da abiogênese, ficaram um pouco abalados com isso. Então, você tem uma certa dificuldade em desacreditar em algo que você já tem como base. Então, de fato, ficou bem complicado, ficou bem difícil essas pessoas acreditarem. E hoje a gente consegue acreditar nisso facilmente. A gente tem outras formas de comprovar, de testar, que essa teoria da abiogênese não é mais válida. Ela foi aí, por muito tempo, aceita e há pouco mais de dois séculos, mais ou menos, ela foi derrubada. E a gente vai tratar agora aqui, pessoal, dos primeiros seres vivos. Então, a gente tem essa teoria da abiogênese, que vem tratando o quê? Observem só, vou botar bem aqui, a abiogênese. A abiogênese. E a outra teoria é a, começando com o B aqui, a biogênese. Biogênese. Então, teoria da biogênese, pontos importantes. É conhecida como a teoria da espontaneidade, ou seja, um ser, ele nasce, não necessariamente de um outro ser, ou seja, ele consegue nascer, ser gerado de resto de comida, que é um ponto importantíssimo para essa teoria. E a biogênese é o que a gente conhece hoje. A gente precisa o quê? Um ser vivo vai precisar de um outro ser vivo para poder gerar. Claro que a gente vai ter que destacar pontos aí da questão, da forma que essa geração é feita, ou seja, se ela é sexuada ou assexuada. Isso é um outro tópico, mas em destaque aqui nós temos que, para gerar um ser vivo, você precisa de um ser vivo. A biogênese, você consegue gerar um ser vivo sem necessariamente ter um ser vivo. Então, esses são os dois pontos que vocês precisam anotar e compreender que a biogênese vai tratar de geração de seres vivos a partir de objetos ou de seres não vivos. Melhor assim. E a biogênese aqui, como eu estou mostrando aqui, um ser vivo só vai ser gerado a partir de outro ser vivo. Então, é basicamente isso, essas duas teorias. Então, essa teoria da biogênese foi derrubada por Redi, italiano, pelo francês Pasteur, século XIX. Então, a partir do século XIX, a teoria da biogênese tomou conta de todo o espaço. Então, hoje você não vê mais essa ideia de biogênese. Isso ficou no passado, isso ficou apenas nos livros, na história, para a gente estar contando e comparando com a situação que temos hoje. A situação mais equilibrada em relação a essas ideias. Tá. Um ponto importante que eu quero tratar com vocês aqui, pessoal, em relação, antes de chegar nas questões, é o seguinte. Se, observem só, se todo ser vivo, se todo ser vivo nasce de outro, né? Se todo ser vivo nasce de outro, aí vem aqui, como surgiu o primeiro ser vivo. Então, eu quero que vocês analisem as duas teorias, vocês analisem lá a formação do planeta que a gente discutiu desde o início da aula e respondam essa pergunta aqui, tá? Eu não vou responder essa pergunta aqui agora, então, você vai o quê? Você vai pesquisar, você vai perguntar, vai investigar de onde veio o primeiro ser vivo aí. Então, nós temos aí várias ideias, ideias, como eu falei, ideias filosóficas, ideias científicas, ideias religiosas. Então, a gente vai ter que tratar isso aí com muito cuidado, né? A gente vai ter que ter uma paciência em relação a esta pergunta, né? A gente vai ter que ter uma certa paciência e ter cuidado ao respondê-la, né? Você não pode ir de qualquer forma tentando colocar de lado uma teoria, colocar de lado uma ideia, colocar de lado um fundamento. Não, a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que tentar entrar em um consenso para poder responder essa pergunta. Aqui vai ficar para vocês e eu vou deixar aqui também as questões, né? As questões voltadas aí para a aula de hoje, tá? Temos aí quatro questões, onde vocês copiem as questões, revisem a aula e a gente conclui a aula de hoje, tá, pessoal? A aula de hoje vai terminando aqui. A gente tratou da origem da vida de uma forma bem direta, bem resumida, mas vocês têm um espaço aí para continuar a pesquisa. No livro, no próprio YouTube, vocês podem estar reassistindo essa aula para estar anotando esses detalhes. E depois, respondendo as perguntas que a gente está deixando hoje, em especial aquela anterior a essas quatro, certo? Então, até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Obrigado.